Oi, gente! Tudo bem com vocês? Espero muito que sim, que graças a Deus está tudo ótimo iniciando mais um vídeo para o nosso canal para servir de inspiração e de motivação para você cuidar da sua casa. Já vou iniciar o vídeo de hoje compartilhando com vocês muita coisa que chegou por aqui, gente. Chegou cada fofurinha, cada coisa linda, maravilhosa. Eu já abri a caixa porque, gente, eu sou desesperada nesse caso aí, né? Chegou coisa, eu já quero ver, eu já quero abrir, já quero usar. Eu sou dessas. Não guardo, não espero, né? Então, já abri. Agora eu vou mostrar para vocês. Veio, gente, lá da loja, local, casa e cozinha. Eu vou deixar o Instagram deles logo aqui abaixo na descrição do vídeo Caso vocês gostem, né? De alguma coisa aqui, é só vocês entrarem no Instagram e pedirem para eles porque eles enviam para todo o Brasil. Gente, eu estou muito, muito feliz com tudo que eles enviaram. Gente, pensa nas fofuras, pensa nas utilidades de coisas. Eu vou virar para me poder estar compartilhando melhor com vocês. Não fiz nada ainda na casa. Já são quase 11 horas. Eu só vou dar uma leve organizada aqui na minha cozinha para mim já preparar o almoço. Hoje é sexta-feira, né? Então, não posso me atrasar porque a Catarina tem que ir para a escola. Então, vou dar uma leve organizada na cozinha, já preparar o meu almoço, que vai ser bem rápido. Eu tenho arroz e tenho feijão pronto. Então, eu vou fazer uma linguiça, uma verdura, para mim já preparar o almoço, para mim não me atrasar. E mais tarde, eu dou uma limpeza básica e uma organizada na casa. E eu vou compartilhar tudinho aqui com vocês. O que acontecer de interessante aqui, que pode inspirar vocês, eu vou estar compartilhando com vocês. Agora, deixa eu mostrar as coisas. Coloquei o celular aqui no tripé, porque fica melhor, né? Para vocês estarem vendo. Gente, eu vou iniciar mostrando essa belezura. Confesso para vocês que eu já estava, assim, apaixonada por uma, que é a jarra com suporte de coador. Gente, em vidro. Olha que coisa mais linda. É para café. Olha isso, gente. Uma jarra, tá vendo? De vidro. E um coador também, em vidro. Aí, né, aqui a gente coloca o nosso filtro e coa o café. Tá vendo, gente? Olha que coisa mais linda. Olha, a gente já estava apaixonada por uma dessa daqui. Olha, já vi várias influências, né? Já vi vários vídeos, principalmente no Instagram, mostrando essa jarrinha. Olha que linda. Vou mostrar a caixa dela. Tá vendo? Perfeita, né, gente? Ela tem a capacidade para 600 ml. Tá vendo? Ai, gente, que coisa mais linda. Nossa, eu queria tanto uma dessa. Muito linda. Eu vou pôr assim porque eu já vou colocar para lavar, né? Outra coisa também. Eu sou aquela mulher que é apaixonada por coisas, principalmente de cozinha, né, gente? Olha isso daqui. Gente, ela é maravilhosa. Serve para fazer o café, né? Como que ela é? A gente pode colocar o pó e a água, né, aqui dentro. Tá vendo? Ai, depois, com isso daqui, você abaixa, vai abaixando, porque a água, né, vai subindo e o pó vai ficando só aqui na parte de baixo. Ela também é para poder fazer aquela famosa espuminha, né? E que tem muitas mulheres que gostam de fazer a espuminha do leite. A gente coloca o leite, né? O leite morno. Ai, é só a gente, ó, fazer assim, porque aí vai dar a espuma no leite. Deixa eu mostrar aqui para vocês. Aqui, ó. Tá vendo? Aí faz aquela espuminha. Esperar focar. É isso. No leite. Eu faço a minha espuma, só que é com um mixer que eu tenho, né? E olha isso. Que maravilha. Veio também um processador manual de alimento da Clink, que eu amo. Gente, eu gosto demais. Eu tenho elétrico, mas na minha humilde opinião, nenhum processador ainda conseguiu. substituir, gente, o manual, que é esse de cordinha. Eu tinha um grande, só que ele quebrou, né? E olha, eu recebi esse grande lá da loja. Olha que lindo, gente. Eita, só maravilha, né? Olha. Vamos ver aqui também o que chegou. Uma chaleira. Eu já tinha uma, né? Quem me segue aqui desde o início, sempre via uma chaleira de galinha em cima do meu fogão. E também era da mesma loja, tá, gente? Que durou anos aí na minha cozinha. Eu gosto muito dessas chaleiras, porque, gente, elas é fininha. Então, elas esquenta a água, ferve a água muito rápido, né? Muito rápido mesmo. E pra não poder estar danificando aqui a lateral das nossas chaleiras, eu falo, gente, porque eu tive uma de galinha anos. E ela não foi danificada na lateral, tá, gente? O que aconteceu? Ela quebrou essa parte, porque nada dura pra sempre, né, gente? Ela quebrou essa parte, sumiu a tampinha. Então, eu acabei jogando ela fora. E eles me enviaram essa daqui. Eu gosto muito, como eu disse pra vocês, né? Dessas aqui. Principalmente fininha, pra poder estar fervendo a água bem rápido. Eu estava dizendo pra vocês, né? E acabei aqui mudando de assunto. Pra não poder estar danificando a lateral, gente, É só deixar no fogo baixo. Porque se o fogo pegar somente aqui na parte de baixo, Não vai danificar a lateral. Se você usar um fogo muito alto, E o fogo vir pra lateral, Vai danificar aí a sua chaleira, a sua panela, né? Qualquer coisa assim, coloridinha, bonitinha. E essa daqui vai ser uma peça que, a partir de agora, Vocês vão ver em cima do meu fogão. Olha que linda! Também tinha, gente, na cor vermelha e tinha nela toda no inox, né? Nessa cor aqui do inox. Tá vendo aqui? Eu acho que não tinha azul lá. Só essa e na... E tinha de inox também. Tá vendo? Gostei muito. E olha essa jarra, gente! Que maravilhosa! Muita coisa, né? Ai, que felicidade! Dona de casa gosta disso, né? Gente, olha essa jarra! Que luxo! Eu fiquei assim... Olha isso, gente! Muito linda! Muito linda! Imagina! Eu já vou fazer um suco de laranja agora no meu almoço, Só pra mim poder usar a jarra. Olha! Que linda! Já vou fazer e eu vou mostrar pra vocês o suco aqui nela, né, gente? E também chegou algo... Ai, meu Deus do céu! Que lindo, gente! Eu já até comprei os meus temperinhos. Levantei cedo, fui no supermercado só pra mim poder comprar tempero. Pra quê, gente? Pra mim poder encher, ó, os meus portas condimentos, gente. Veio seis potes de vidro. Olha isso! Eu vou encher, vou lavar, né, os potes e esperar secar. E depois eu mostro pra vocês ainda, neste vídeo, ele cheinho. Olha isso, gente! Ele é giratório. Ele gira, né? Ó! Tá vendo? Ele é giratório. Eu vou deixar ali pertinho do fogão. Olha que lindo, gente! Eu abri, né? Olha isso! Aí, aqui muda. Eu quero mostrar aqui pra vocês. Tá vendo? Olha, é plástico, um plástico bem resistente. Não é inox. Porque quando a gente... Eu já tive um porta-condimento que aqui era inox. E acaba, gente. Ele estraga com o tempo. Porque o sal corrói, né? Aí, então, todas as vezes que você for comprar um porta-condimento, procura comprar assim, ó. Né? Que não seja de inox por dentro e nem por fora. Porque o sal corrói e estraga rápido o seu porta-condimento. Aí, aqui... Isso. Tá vendo? Aí, aqui, quando eu quiser muito, eu deixo aqui. Quando eu quiser pouquinho, tá vendo? Ele muda, ó. Então, como eu creio que eu vou usar só esse daqui, ó. Porque... Eu vou até mostrar pra vocês. Olha, gente. Vai ficar muito lindo ali na minha bancada em cima do fogão. Vou mostrar pra vocês ainda neste vídeo. Eu comprei alho desidratado. Pra mim poder tá enchendo o pote, né, gente? Orégano. Eu comprei porque eu já não tinha, né, nenhum temperinho desses. Aí, como eu sou super empolgada com isso, eu já corri no mercado e comprei um pouquinho de cada. Aqui é páprica defumada. Eu gosto da defumada porque é a picante, né? Que em casa ninguém gosta de pimenta e acaba sendo um pouquinho ardido, né? Aí, aqui, eu comprei colorau também. E eu comprei chimichurri sem pimenta. Aí, eu vou encher as fotinhas, mas eu vou encher só depois, né, que eu lavar direitinho. Gostaram, gente? Como não amar, né? Isso tudo. Eu sou aquela dona de casa que ama essas coisinhas. E eu super indico pra vocês a loja, viu, gente? Quem me segue aqui desde o início sabe que essa loja já é parceira aqui, já desde o início, né, do canal, desde o início do Instagram. E assim, gente, 70% das minhas coisas aqui da cozinha é de lá. Olha, os meus utensílios da cozinha, todos são de lá, todos é de lá. Então, é uma loja, assim, que eu indico, que eu gosto das coisas, né? Lá tem uma variedade gigante, qualidade, né, nos utensílios, qualidade em tudo da loja. Lá tem papelaria, decorações, utensílios, né, é uma loja que tem de tudo um pouco. Então, o Instagram dele está aqui, qualquer coisa que vocês gostou, é só entrar lá no Instagram e fazer o seu pedido. E vou dar uma ajeitadinha aqui na cozinha, gente, pra não atrasar, né, o almoço. Vim aqui na lavanderia bem rapidinho mostrar pra vocês as capas de almofada que também veio de lá. Tá vendo? Veio essas duas aqui, ó. Olha que lindas! Vai combinar bastante com a manta que tá lá na minha cama. Então, eu já lavei, tá vendo? Já tá até seca, gente. Lavei de manhã cedinho, pra mim poder já colocar na cama, né? Já que eu tenho a capa de almofada, já vou colocar pra usar, né? Olha que linda, gente! Ela tem um pelinho bem grande, eu tenho duas almofadas, assim, de pelinho, só que não tenho pelo tão grande como essa daqui. Gostei bastante. Então, já lavei pra me usar. Gente, pensa na correria. Nem mostrei o meu almoço pra vocês, bem corrido aqui hoje, né, pela manhã. Então, eu já lavei algumas coisinhas ali, vou lavar o restante. Eu acabei fazendo omelete, omelete com queijo, né? E a gente comeu, porque senão ia acabar atrasando a escola da Catarina. Eu não gosto de dar ela comida correndo e ir pra escola. Não gosto de dar ela comida meio dia, porque ela vai dez pra uma, né, pra escola, pra dar tempo de fazer um pouquinho de digestão e não sair com a barriga muito cheia, porque criança acaba correndo, né, na escola, brincando. Então, eu prefiro dar almoço cedo pra ela, né, pra não ficar correndo e acabar passando mal, né, gente, com barriga cheia. Então, limpei o fogão bem rapidinho, porque ele tá bem fácil, né, não sujou muito. Gente, olha isso, que coisa mais linda. Vai ficar aqui, gente, ó, do ladinho do fogão, né, que é prático. Aí, pro dia a dia, na hora que estiver cozinhando, olha só, gente, como que ficou lindo. Lavei, sequei, bem secadinho aqui todos os potinhos. Olha isso, gente. O colorau eu não coloquei aqui, porque eu achei a cor do colorau bem parecido com o da páprica. Eu não tenho aquelas etiquetinhas, né, mas eu vou comprar, porque não dá pra poder confundir, né. Então, eu decidi deixar o colorau em outra vasilhinha. E aqui, quando a gente não estiver usando, ele fica assim, ó, tá vendo? Fechadinho. Pra não entrar bichinho, né, nada disso, ó, tá vendo? Então, aqui tá fechado, aí não entra nenhum bichinho. Aí, na hora de usar, é só girar, ó, praticidade. Gente, gostei muito. Fechar todos, né? Que lindo, gente. Apaixonada estou. Gente, na casa de vocês, é assim também, não repara, tá, gente? Ó, correria. Cabelinho tá até espalhado. Suata, tem uma toalha. Essa daqui é a mais velhinha que eu tenho, então eu tô precisando de pano de chão. O que que eu faço? Eu pego essa toalha, eu divido ela em três, né, porque ela é bem grande. Então, dá pra mim poder fazer três panos de chão, porque eu tô sem pano de chão, meu rasgou. Eu gosto de pano de chão de toalha. Eu acho melhor, porque eu passo um pano bem molhado, quando eu não uso os mope, né? Eu uso pano de chão. Eu também uso pano de chão, não só uso mope, né? Então, e também, muitas das vezes, eu preciso de um pano pra secar uma água, né? Fazer essas coisas que toda, mesmo que a gente use mope, a gente precisa de um pano de chão dentro de casa. E eu gosto de toalha. Eu sempre faço isso. Pego a toalha mais velhinha que tem. Essa daqui tá bem velha. Aí, como eu ganhei três toalhas, né, cortando essa daqui, não vai me fazer falta. Aí, ó, eu vou guardar. Tá vendo? Eu gosto assim, ó, porque aí fica o tamanho certinho lá do meu rodo. Eu não gosto de pano também muito grande, não. Então, vou guardar dois e vou usando um. Eu vou usando até acabar. Aí, depois, eu pego o outro. É assim que eu faço. Pego uma toalha, dividi, ó. Aí, esses daqui, vou deixar guardadinha. Às vezes, também, a gente precisa, né, de um paninho pra limpar alguma coisinha. Aí, eu pego esses daqui. Então, guardo, boto pra usar, uso até acabar, jogo fora e pego mais um. Que é assim que eu faço. 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 Eu faço assim que eu faço. Eu faço assim que eu faço. subindo o pó. Eu faço assim que eu faço. Eu faço. Eu faço assim que 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 eu faço. Não se permitir.